Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Carlos Galvão e hoje a TV Paraguassu está aqui na Caixa Lotérica pra falar que já começaram as apostas para a Megas da Virada, que esse ano tem um valor de 300 milhões de reais o prêmio. Se uma pessoa acertar as seis dezenas sozinha e aplicar o dinheiro em uma poupança, terá renda de 347 mil. Bom, eu, Carlos Galvão, se ganhasse todo esse dinheiro, iria viajar, conhecer o mundo, comprar uma casa e mudar de vida. E você, o que você faria? Ah, mudaria totalmente minha vida, né? Se você compraria alguma casa, compraria algum bem pra você, aplicaria o dinheiro em uma poupança? Aplicaria, sim. Ia ajudar minha filha, né? Principalmente. Eu compraria uma fazenda, eu queria boas. Ia mudar sua vida? Ah, com certeza. Ia pagar todas as contas, né? Ia pagar todas as contas e sobrar uma poupinha. E aí você ia render e colocar lá pra poupar? Isso. Bom, gente, você ainda que não fez a sua aposta da Megas da Virada, corre. O prêmio vai ser 300 milhões de reais, então corre que dá tempo. As apostas vão até dia 31 de dezembro.